A equipe da Polícia Militar realizou nesta quinta-feira uma visita especial, né? Os militares foram até a zona rural de Manhoaçu para realizar uma visita à pequena Nicole. Alguns dias, durante um patrulhamento pelo bairro Bom Pastor, a equipe deparou com a gestante que estava em trabalho de parto. Cadê a imagem da Nicole aí? É Nicole o nome dela? Né? Ela estava em trabalho de parto e precisava deslocar o hospital, né? Porém, devido ao intenso fluxo do trânsito, o veículo em que ela se encontrava não conseguia passar. A equipe policial, então, abriu caminho para que o casal conseguisse chegar ao destino, né? Dias depois, retornou à casa da família para conhecer o bebê, né? A bebê e entregar alguns presentes arrecadados, né? É o Cabo Vinicius que vai falar sobre isso. Vinicius Balbino, ele falou sobre a visita. Põe ele para falar aí. De imediato, a gente acionou a Giroflex, a Sirene e o trânsito estava um pouco agarrado à cidade, de forma que nós realizamos balizamento e melhor localização, melhor parte da cidade que a gente poderia acessar mais rápido do hospital. Chegamos lá bem, graças a Deus, e ocorreu tudo bem, conseguimos dar o apoio. E a Adriana deu à luz a pequena Nicole, muito linda. Graças a Deus, está tudo bem. E dias atrás, o que é o mais importante, né? Que é o reconhecimento por parte da comunidade do nosso trabalho. Isso é o que faz valer a pena. Dias atrás, ela entrou em contato com o programa da Polícia Militar na Rádio Mano Assumo, Luiz Nascimento, procurando saber lá quem que foram os policiais que teriam ajudado naquela ocasião. Aí isso chegou até nós, né? E hoje nós viemos aqui fazer uma visita para conhecer a Hipólio. Isso é muito gratificante para nós. É aí, a Polícia Social, assim chamada, né?